O Cruzeiro, no final do ano, vai ter retorno de alguns jogadores que estavam emprestados. E nesse vídeo, eu listarei para vocês o nome dos jogadores que vão voltar de empréstimo para o Cruzeiro. Antes disso, eu peço para que você deixe sua curtida no vídeo e se inscreva no canal. Baixe o OneFootball, que é o aplicativo mais baixado de futebol. Disponível para Android e OS 100% grátis e o link para baixar está na descrição desse vídeo. Começando pela zaga, Digão está emprestado ao Fluminense até o fim dessa temporada, sendo titular da equipe Tricolor. O jogador chegou ao Clube Mineiro no meio de 2017 e foi campeão da Copa do Brasil de 2017 e do Mineiro de 2018. Quem também tem contrato com o Cruzeiro é Manuel. O jogador havia sendo titular no time do Corinthians, com mais de 50 jogos no ano e 3 gols feitos. Agora vamos falar de laterais. São três jogadores que atuam pela esquerda e têm empréstimo terminando. São eles, Marcelo Hermes, emprestado ao Goiás, pelo qual atuou em 24 partidas e não marcou nenhum gol. O contrato dele com o Cruzeiro é até o fim de 2021. Outro que volta é Patrick Bray, emprestado ao Coritiba. Jogador tem 24 jogos e nenhum gol marcado. O contrato de empréstimo também termina neste fim de ano. Já o vínculo com o Cruzeiro vai até abril de 2021. Já Vitor Luiz, revelado na base do Cruzeiro, está emprestado ao Helsinki da Finlândia. Tem quatro jogos pela equipe finlandesa. Contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020. Atacantes. Há dois jogadores do setor que têm empréstimo terminando e ainda em contrato com o Cruzeiro. São eles, Judivan, atacante, que tem contrato com o clube até o fim de 2020 e que está atuando no Paraná. Lá são 13 partidas e um gol marcado. O outro atacante é Renato Kaiser. O jogador tem vínculo com a Raposa até dezembro de 2022. Está emprestado a Chapecoense com 12 jogos e um gol marcado. No fim do primeiro semestre, o Cruzeiro ainda terá o retorno do goleiro Lucas França. Ele está emprestado ao Ceará até o fim do Campeonato Estadual. O contrato dele com a Raposa é até o fim de 2021. E eu acredito que seja isso mesmo. Deixe seu like no vídeo e comente quem você acha que deve ser aproveitado no elenco do Cruzeiro. Segue o CDD nas redes sociais e compartilhe com os amigos. Valeu! Falou!